Tchau, como está? E você está no canal Itália com Ana Paula, o canal que vai levar o seu italiano mais ou menos a um italiano uau, em pouco tempo. Como assim em pouco tempo? Essa é a minha missão aqui, é te ajudar que você aprenda de forma natural o italiano do dia a dia. E uma das formas de se aprender um italiano natural, que você não só aprenda o italiano aqui falado atualmente, mas que você memorize o que você aprendeu, sabe qual é? Adivinha? A música. Gente, aprender com música é tudo de bom. Quem é que não ama música? E quem é que não coloca, se gosta da música, coloca ali na playlist e ouve vez após vez. Eu mesma aprendi um monte, muito do que eu sei de italiano foi com música. Quando eu comecei a aprender italiano, eu usei a música como uma grande aliada e eu estou aqui para te ajudar com isso. E hoje vou te apresentar uma canção que foi apresentada agora no Festival de San Remo 2023 e é muito bonita. E a gente vai ver particularidades dessa música, você vai aprender, você vai saber o que diz, aprender estruturas, termos, vai poder ouvir vez após vez, vai memorizar e vai... é tudo de bom e vai aprender até a cantar, tá bom? Então, a música que a gente vai ver hoje, inclusive, inclusive, antes de falar sobre a música de hoje, eu acho tão importante aprender com música, eu acho que a música, se você ama música, aprender com música pode ser maravilhoso para o seu aprendizado, que aqui no canal temos uma playlist somente de italiano com música. tem mais de 70 músicas italianas analisadas, desde daquelas clássicas dos anos 70, 80, 60, até as músicas atuais, como, por exemplo, essa que foi apresentada esse ano no Festival de San Remo e é muito bonita. A cantora se chama Georgia e a música se chama Parole Dete Male, ou seja, palavras ditas mal. Parole Dete Male. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Aqui a canção começa. Ah, uma questão importante, se você puder repetir o que a gente for vendo aqui em voz alta, também é muito bom para o aprendizado, porque às vezes na nossa cabeça a gente fala de um jeito, mas aí quando a gente vai externar, vai falar, sai de um jeito completamente diferente. Então, se você já quiser começar a falar italiano, se você estiver preocupado com a sua comunicação em italiano, tente falar em voz alta, porque quando a gente reproduz em voz alta, a gente pratica e aí vai aperfeiçoando, tá bom? A perfeição vem com a prática. Então, ogni tanto te vedo em giro. De vez em quando, te vejo por aí, em giro. Ma poi non sei tu, mas vou ver e não é você. Esse poi seria um depois, né? Eu gostei, gosto mesmo. Ma poi non sei tu, mas depois não é você. Non sei tu. E quante macchine, como ela atua? E quantos carros iguais ao seu? Carro italiano é coisa maravilhosa, né? Máquina. Não importa se é aquele carrinho, pois é. Ou se é o carrão, é una máquina. Ou una máquina. Pode ser um carrinho velho, é una máquina. Então, ó, e quante macchine, como ela atua? Isso daqui é plural. Quante macchine. Se fosse um só, seria máquina. Feminino, máquina. Foi ao plural. No italiano não tem esse negócio de S. Vai terminar com E, se a palavra for feminina. E terminar com A. Então, una máquina, due macchine. Seria, não? É, quanta máquina. A gente não diz, mas seria no singular, quanta máquina. Foi ao plural, ó. Quante macchine. Quantas, quantos carros. Quante macchine, como ela atua? De lo stesso blue, do mesmo azul. Ou seja, com o mesmo azul. Blue. Simples assim. Como no inglês, mas sem o E no final, né? Blue. Isso daqui é oficialmente italiano. La mia pelle è il mio folio bianco e ti scrivo su. A mia pelle è a mia pagina branca e escrevo nela. Olha aqui. La mia pelle, dois L's. Tem esse L, pele. É il mio folio bianco. È a mia pagina branca. Un folio è una folia, una pagina. Tá bom? Se você quiser, se você disser, por exemplo, folha. Folha é só a folha da árvore. No masculino, é o pedaço de papel. Tá bom? É a página. Uma folha, como nós dizemos em português. Então, masculino é o papel. No feminino, folha. Olha o som do GL, que fica igual ao nosso, né? Só que LH, só que é GL. Então, folio bianco, masculino, significa o pedaço de papel. A minha pele é a minha folha branca, é a minha página branca. E te escrevo su. Esse su é em cima. Então, sempre que você vir su, vai ser em cima. Então, eu escrevo nela, em cima dela. Pensieri breve, lunghi una vita, forse di più. Aqui nós temos uma antítese, né? Uma oposição aqui de pensamentos de palavras. Pensamentos breves que duram uma vida. Pensieri breve, lunghi una vita. Esse lunghi seria longos, literalmente. Nessa frase, nesse contexto, dá esse sentido de... Que duram, né? Dá o sentido de duração. Pensieri breve, lunghi una vita. O forse di più, talvez mais. Forse, talvez. Di più, mais. Olha como ela canta, porque depois você vai ouvir ela cantando. Então, preste atenção no ritmo. Aí você já avalia, inclusive, se você gosta da música, ó. Ogni tanto te vedo em giro, ma poi non sei tu. E quante maquine come la tua, pelo stesso blu. La mia pele e il mio foglio bianco, e ci scrivo su. Pensieri breve, lunghi una vita. O forse di più. Non sei più il mio ricordo. Sei una allucinazione. Você não é mais uma minha lembrança. Você é uma alucinação. Olha aqui como a pronúncia. Allucinazione. Isso daqui parece uma palavra só, né? Una allucinazione. Una allucinazione. É uma alucinação. Una allucinazione. Aí ela diz, quiudo ancora il mio che quando sento il tuo nome. Fecho ainda, ou ainda fecho os meus olhos. Quiudo, fechar, né? Io quiudo, eu fecho. Fecho ainda os meus olhos. Quando sento il tuo nome. Esse sento é do verbo sentire. Que é o sentir. Que em português a gente sente, né? Quando alguma sensação, alguma coisa assim. Em italiano significa isso e também ouvir. Então, mi senti? Ti sento. Quer dizer, você tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então, ela diz, quando sento il tuo nome. Quando eu ouço o teu nome. Il cielo che crolla giù. Olha a pronuncia. Il cielo che crolla giù. O céu che desaba. Crollare è desabar. Giù é pra baixo. Então, crolla giù é o céu que desaba. Eu non ragiono più. E eu non raciocino mais. Ragionare. Io non ragiono. Eu non raciocino mais. Più, 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 più. Più é mais. Então, olha aqui. Ela diz assim. Olha o que você vai ouvir. Se você conhece a música, cantei comigo. Não sei più mi ricordo. E qui d'ancore mi occhi. Quando sento il tuo nome. Il cielo che crolla giù. E io non ragiono più. Agora vamos ao refrão. Olha que lindo esse refrão. Adoro. E tu alla fine eri una bella canzone. E você, no final, era una bella canzone. Vedi? Tu eri. Io ero. Tu eri. Eu era. Você era. Tu eri. E tu alla fine eri una bella canzone. La prima fuga al mare in moto d'estate. Pois bem. La prima fuga. A primeira fugida. A primeira fuga. Dove? Al mare. Come? In moto. Na moto. Quando? D'estate. Olha quanta coisa numa sentença só. Num verso só. Olha quanta coisa, né? La prima fuga dove al mare? Come? In moto. Quando? D'estate. Ou seja, de verão. Parece também aqui uma palavra só. D'estate. D'estate é de verão. Letuerizate. As tuas risadas. Plural. As tuas risadas. E farei cretini nei prati. E bancar os cretinos nos prados. Na grama. Sabe? E farei cretini. É interessante essa estrutura do italiano. É bancar ou fazer os cretinos, né? Dar uma de bobo. Dar uma de bobo na grama, nei prati, nos prados. Andare a dormire, ancora banhati. Ir. Dormir. Ainda ou enquanto molhados. Banhati. Banhare é molhar. Banhati são molhados. Alla fine. Era una bella canzone. No final, você era uma bela canção. Como eu sei que é você. Por causa desse R aqui. Tu, Eri. Precisa expor o tu? Não precisa. Que a gente já consegue entender de quem está falando. Ela está falando diretamente com o interlocutor, né? Você era uma bela canção. No final, você era uma bela canção. Que não se pode escoltar a repetizione. Maledizione. Que não se pode ouvir no replay. Ou a repetizione. Repetidas vezes, né? Replay. Maledizione. Maldição. Recordo, cioè eu, eu ricordo le ultime parole. Eu me lembro das últimas palavras. Quelle dette male, maledete. Aquelas ditas mau. Malditas. Quelle dette male, maledete. Como ela canta? Entra alla fine era uma bela canzone. La prima fuga é o mar em moto de sal. E letra irisar. E farei cretini nei prati. Andare a dormire. Ancora bagnati. E alla fine era uma bela canzone. Que não se pode escoltar a repetição. Maledizione. Recordo le ultime parole. Quelle dette male, maledete. Ci sono cose che non ho deciso. E se ci sono significa a. Simples assim, no plural. Há coisas, porque aqui está no plural. Que eu não decidi. Ci sono cose. Que io non ho deciso. Tipo, cosa farò? Tipo, o que farei? Futuro, cosa farò? Galeggiare senza direzione. Boiar sem direzione. Finchè mi ritroverai. Até você me reencontrare. Esse finchè, né? É um período da ideia de período de tempo. Até que, finchè, mi ritroverai. Você me encontrarà. Ogni volta che vedo il mare, io cresco un po'. Toda vez che io vejo o mar, io cresço un poco. Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo. Alguien colocou o seu mesmo perfume. Cambia il colore al pomeriggio. Muda de cor a tarde. Esse peró aqui, seria esse que eu coloquei no começo da frase, né? Porém, muda de cor a tarde. É muito comum no italiano você ouvir esse peró no final. Tipo, pra dar a ideia de oposição. Do mas, porém, tá? Então, cambia il colore. Poderia ser no começo, poderia? Em italiano se usa ou no começo ou no final. Mas é muito comum essa construção aqui no final. Que não é tão comum pra gente em português. Então, fique ligado. Você vai ouvir muitas vezes o italiano falando, né? Com esse peró no final. Ah, mi piace il cielo azzurro. Mi piace di più la pioggia, però. Ok? Mas, gosto mais da chuva, digamos. Um exemplo bem improvisado. É un pensiero profondo come un capello biondo. É um pensamento profundo, como um cabelo loiro, biondo. Conficado lá em testa. Cravado, conficado, cravado. Lá na cabeça, lá em testa. Que me dice que il mondo ora non existe più. Que me diz que o mundo agora não existe mais. E io non ora non più. E eu. Non raciocino mais. Como ela diz? Como ela canta? Se você sabe, canta comigo. Ci sono cose che non ho deciso, tipo cosa farò, galleggiare senza direzioni, finché mi ritroverai. Ogni volta che vedo il mare, io cresco un po'. Qualcuno ne so il tuo spessor profundo. Cabe il colore il pomeriggio, però. È un pensiero profondo come un capello biondo. Conficado lá in testa. Que me dice que il mondo ora non existe più. E io non ragiono più. Di nuovo. O refrão, il ritornello, di nuovo. E tu alla fine, veja se você consegue, fecha aí os olhos, veja se você consegue lembrar o que significa isso, perché a gente já viu, ó. E tu alla fine, eri una bella canzone. La prima fuga al mare, in moto, d'estate. Le tue risate e fare i cretini nei prati. Andare a dormire, ancora bagnati. Alla fine, eri una bella canzone, che non si può ascoltare a ripetizione. Maledizione. Ricordo le ultime parole, quelle dette male, maledette. E tu alla fine, eri una bella canzone. La prima fuga, il mare, in moto, d'estate. Le tue risate. E fare i cretini nei prati. Andare a dormire, ancora bagnati. E alla fine, eri una bella canzone, che non si può ascoltare a ripetizione. Maledizione. Ricordo le ultime parole, quelle dette male, maledette. Depois, muda algumas coisinhas aqui, de novo, né? Que seria o refrão, mas muda algumas, alguns versos aqui. Então, a gente vai ver o que diz. E tu alla fine, eri una bella canzone. Tutta la luce, toda a luz, l'alba che brucia le mie paure. O amanhecer, l'alba, parece una palabra só, mas seria o amanhecer. É o artigo mais alba, que amanhecer. L'alba. Che brucia le mie paure. Che queima os meus medos, plural. Le mie paure. Eri una bella canzone, maledizione. Você era uma linda canção, maldição. Detalhe, canzone, em italiano, não tem i aqui, ó. Não tem i, não tem i. A gente, não sei, eu não sei porquê, mas... Falante de português tem de dizer canzone. Não tem i. É canzone, diga em voz alta, canzone. Usei explosivinho, ó. Can, so, ne. Canzone. Você era uma bella canção, maldição. Eri una bella canzone, maledizione. La mia maledizione, a minha maldição. E tu alla fine, eri una bella emozione. E você, no final, era uma bella emoção. Que não se pode provar a repetizione. Que não se pode sentir, experimentar. Em italiano é provare. Provar. Repetidas vezes. Ou no replay. A repetizione. La mia canzone, a minha canção. Recordo le ultime parole, quelle dette male, maledete. Lembro-me das últimas palavras. Olha aí, lembrare, recordare. Eu recordo, eu lembro. Recordo le ultime parole, quelle dette male, maledete. Aquelas ditas mal, malditas. E tu alla fine, eri una bella canzone. Tutta la luce, l'alba che brucia, le mie paure. Non lembro, comunque. Tutta la luce, aspetta. E tu alla fine, eri una bella canzone. Ah, ok. E tu alla fine, eri una bella canzone. Maledizione, la mia maledizione. E tu alla fine, eri una bella emozione. Che non si può provare a ripetizione. La mia canzone. Recordo le ultime parole, quelle dette male, maledete. Agora é o seguinte, é o seguinte, antes de concluirmos aqui essa aula. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai ouvir essa música. A cantora, Giorgia, cantando essa música. Coloque na sua playlist. Ouça, ouça. Se você gostou da música, gostou do ritmo, gostou da letra. Agora você já sabe o que quer dizer. Ouça. Enquanto você for ouvindo, tente lembrar do que você aprendeu aqui. Seja a questão de vocabulário, de estruturas. E vai que vai pro seu italiano virar, ó. Uau! De italiano mais ou menos a italiano. Uau! Com naturalidade. Isso vai ajudar muito você a começar já a se comunicar. A entender. A viver o italiano do dia a dia. Espero ter te ajudado nisso. E deixe o seu like se você gostou. Se inscreva no canal, pra você não perder nada, nenhum conteúdo de italiano. E compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito. Me ajuda muito a chegar nas pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Um bacione. Um beijão. Te veremo proximamente. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, tchau.